Essa é de coração, viu? Que os casais apaixonados Pode cantar com ele Foi Deus Que colocou você na direção Que fez soar as notas da atenção E compôs a nossa história de amor Foi Deus Que fez nascer um brilho de um olhar Que fez um beijo nosso amor Tá lá Um som que faz a dor da solidão Só você É quem me faz sonhar, me faz querer Só você É quem consegue me entender Só você Eu quero o meu coração Pra você Eu consagrei o meu amor Só pra você Os nossos sonhos nunca foram em vão Nunca vão terminar Pois o que Deus uniu Nada vai separar Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Todos meus sonhos Eu te entrego Deus te desejou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Eu te quero assim Como eu te amo Como eu te amo Como eu te quero Como eu te quero Todos meus sonhos Todos meus sonhos Eu te entrego Deus te desejou Deus te desejou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te quero assim Eu te quero assim Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Deus te desejou Deus criou você Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te quero assim Eu te amo 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 O que é isso?